A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alguém teve que ficar a manejar o arco enquanto todos estavam a banhos. A banhos e, como dizem os meus caríssimos matarratos, um belo tsunami de cerveja, não? Tsunami de cerveja. Está bem. Não? Não foi bom que se fosse um tsunami de cerveja. Houve um tsunami, mas foi de água, que felizmente o meu H4N se fosse. Foram só ouvintes que não se sabem, ou porque não ouviram ou porque não perceberam. Oi-se ao último episódio. Durante a gravação. É só isto, não há para explicar muita coisa, exatamente. Oi-se ao último episódio, que é por isso que a gente os publica. Mas sabes que eu, agora, sobre essa tua história, eu uma vez fui, uma vez fui, não é nada como orgulho particularmente, mas aconteceu. Eu fui multado. Ia numa localidade e fui multado a 60 e qualquer coisa a quilómetros de hora. 70 e... És um pilantra. Pá, não sou. Quer dizer, isto não é distraído. De facto, a rua, a estrada propiciava a que um gás não fosse a 50. Mas o meu primeiro comentário ao Sr. Agente da Autoridade, o Sr. Guarda, que me autou, foi o meu desespero a dizer Oi-se, você percebeu uma coisa? Eu ando de mota a velocidades muito mais altas do que andei aqui de carro. Como é que eu vou explicar aos meus amigos que eu fui multado a, acho que foi 70, 70 e qualquer coisa, de carro? Não faz sentido, amigo. Isto não pode ser. Temos que resolver isto de outra maneira. Ponha-me aí mais um 1, mais um 0, qualquer coisa, para isto ficar um bocinho mais disfarçado. E quando tu falas que o teu H4 ia morrendo com um copo de água, eu penso no mesmo, porra. Na cidade da cerveja, tu matas o teu H4 com água. Não faz sentido, meu. Mas a culpa seria da cerveja na mesma, atenção. A cerveja é que fez com que o copo de água se fosse internado. Está bem, mas pronto. Então vá. Mas não era eu sequer, portanto. Vamos lá começar com isto, então. Vamos lá. O que é que andaste a fazer? Queres começar tu? O que é que começar eu? Posso começar eu? Mas olha, não, não. Vou começar, mas vou começar a metade. Porque depois o que eu vou falar a seguir vai demorar algum tempo. Tenho aqui a fazer um, não é a minha culpa, mas é aqui um ponto de situação. Pai, o 24º ponto de situação sobre a minha maneira de gerir passwords. Mas que neste momento estou 100%, 100%, posso afirmar, 100% satisfeito. Portanto, vou começar com uma parte muito gira, que é, depois de vários ameaços, e era suposto ter falado sobre isto na semana passada, mas tu baldaste para Bruxelas, portanto, não tivemos tempo para grande interação. Mas, à pala do Pedro, ele fez uma, ele fez uma hora Ubuntu sobre Monero, ele deu um... Ah, esse Pedro. Eu acho que é Lopes, mas não queria, mas eu já conheço outro Pedro Lopes, não tenho medo de estar a confundir os Pedro Lopes. Mas, epá, isto, não, este é o problema, também deve haver muitos Tiagos. Mas, foi também, também acredito. Mas, espera aí que eu estou aqui muito rapidamente a deslizar. Mas ele é mais conhecido como Malman, portanto, devemos dizer o Malman. Exatamente, pronto, exatamente. Mas eu gosto de tratar as pessoas pelo nome e gostava muito de tratá-lo pelo nome. Agora, à pala dele e da forma como ele me cativou para as criptomoedas, o Monero e por aí fora, eu decidi juntar todas as notinhas que tinha e que ele me foi dando os links e os passos e começas por aqui e vais por ali e por aí fora. Ah, que sabe, às vezes eu falava de dinheiro físico. Não, notas de... Pedro Gaspar. Pedro Gaspar, exatamente. Pedro Gaspar, vamos repetir agora 20 vezes. Pedro Gaspar, que é para nos redimirmos, principalmente eu, mas, mas pronto. Há pala disso e houve 3 ou 4 situações que me fizeram olhar novamente para as criptomoedas e eu gosto de interpretar os sinais que me vão aterrando ao colo. E quando tu, de repente, do nada, começas a ter de proveniências diferentes o mesmo sinal, ou seja, pessoas completamente diferentes... Vais ao professor Mambo. Diz? Vais ao professor Mambo. Não passa. Se calhar o meu colo é o meu professor Mambo. Portanto, eu espero que ao colo me chegue a informação ou que me chegue a sinais ou que me chegue a qualquer coisa e foi isso que aconteceu. Portanto, houve 3 ou 4 indicadores que me disseram, pá, Tiago, volta lá a ouvir o que é que se passa sobre a questão das criptomoedas e porquê que o Pedro é tão apaixonado pelo seu monero e porquê que tantas pessoas falam, ou já estiveram ou estão ainda envolvidos com criptomoedas. É pá, e nesta altura estou ligado, tenho aqui 3 ou 4 rigs, que é assim que elas se chamam, rigs, que não são mais do que máquinas que eu tinha aqui meias, meias ociosas, ou seja, que tinham muito pouco trabalho e então o que eu fiz foi dar-lhes um bocadinho mais de trabalho sem estarem grandes maloqueiras, mas aquilo que eu fiz foi, e uma vez que o Monero usa essencialmente CPU, que é uma diferença em relação às restantes criptomoedas, com investimento zero. Aliás, não é zero porque eu demorei para a IKEA um quarto de hora a configurar tudo. Portanto, foi um investimento próximo dos 15 minutos, eu neste momento já estou podre de rico, aliás este deve ser o meu último episódio, porque eu agora vou ter que estar entretido a estourar todo o dinheiro que estou a ganhar, a criptominar, a criptomonero e é assim, basicamente é isto. Portanto, nesta altura já... Então, e quanto é que vale o Monero atualmente? Andar ali após 60, 70 euros, conforme, depende da altura do gráfico. É que eu estou aqui a olhar para o preço do Bitcoin e este mês ele deu um salto brutal. Ah, mas isso, o Bitcoin é para meninos, pá. Aliás, hoje... Em quanto? Deu um salto de quase mil euros hoje. Está aqui a 10 mil, 12 mil? Então, está em 10 mil, 10 mil e quase nove cêntimos. É pá, eu estou encantado com o Monero, pá, e tenho uma pool nacional, portanto, estamos aqui não sei quantos patriotas a fazer o bem comum e é isso que me move aqui. Quando explicar então o conceito, basicamente tu pões a tua máquina ao serviço de um conjunto de máquinas e quando se atinge o objetivo, os lucros são divididos por todos, ah pá, acho aquilo muito a giro, pá. Fora o resto, o conceito, o conceito acho muito, muito giro. Mas pronto, adiante. Mas basicamente é isto. Entrei nas cripto, neste momento já sou um gajo, um capitalista, um latifundiário das criptomoedas. Um burguês. Exatamente. Mas pronto. Fala tu agora porque eu a seguir quero falar sobre as minhas passwords, portanto, o que é que tu andaste a fazer esta semana? Tens muito para dizer também, cálculo. Pois, não tanto da semana, mas mais do fim de semana anterior, apesar de termos gravado aquele episódio lá em Bruxelas, nós os quatro, os Fantastic Fossam Fora, ficou ainda, ficou muito de fora porque, quer dizer, acabámos por falar essencialmente de um tema e não era essa a ideia inicial, mas propiciou-se de uma forma super interessante. Aconteceu, exato. E, portanto, fomos deixando ir o flow da cena. Mas pronto, eu estive na Fosdham, claro, é óbvio. Estive lá a rever o pessoal, pá, foi incrível. Fomos daqui uma data de portugueses, pá, acho que deve ter sido uma das maiores comitivas portuguesas a sair daqui. Tens números, 10, 20, 30. Não contei, mas foi um número muito interessante. Eu não quero dizer os nomes aqui, enquanto conto, porque há pessoas que podem não querer ser... Mas um número não revela ninguém. Se és 25 pessoas... Não, mas, pá, e umas 10 pessoas na boa. Ok. Na boa. É fixe? Foi um número fixe. Foras que já lá estão, não é? Pela primeira vez. Sim. Foras que já lá estão. Sim, sim. É um número muito fixe. Ah, é um número muito fixe. E houve gente aí pela primeira vez, que também é muito fixe. Há sempre gente aí pela primeira vez. Essa é a noção que eu tenho. Sim, há sempre gente aí pela primeira vez, mas vários portugueses foram pela primeira vez. Um deles foi o Pedro Silva, que vocês poderão ouvir, gravei um bocadinho com ele, não só foi pela primeira vez, mas deu uma tal que na Fosdham pela primeira vez, não é para qualquer um, e pá, e depois entretene-nos lá muito fixe. Nós encontramos o pessoal, olha, chegámos, pesámos a mochila em casa, jantámos e fomos para o Beer Event na sexta-feira. Para quem não sabe, o Beer Event é um evento social que decorre na sexta-feira anterior à Fosdham à noite, num dos bares mais populares de Bruxelas para turistas, que encerra para servir apenas os atendidos da Fosdham. E estávamos a chegar ao pé da zona do bar e encontrei logo o Michal e foi lá o grande da festa e a seguir encontrei o Kraut, que esteve cá na Ubucon Portugal e que estava muito bem, a representar muito bem a Ubucon, aliás, a Ubucon Europe e que estava com uma t-shirt da Ubucon Europe em Sintra. Também suposto. A representar, muito bem. E depois encontrei mais pessoal que, por exemplo, do Open Source Security Day, o IESH, que foi um dos speakers desse evento e acabam por encontrar muita gente sem sequer entrar na rua onde era o bar, só à entrada da rua. Nem sequer tenta entrar no bar, mas notou-se logo ali que havia menos gente este ano. Podia circular na rua, quer dizer, a rua estava cheia mas conseguias andar e foi algo que eu reparei este ano é que estava menos gente, foi a minha opinião. As sessões continuavam a estar todas cheias e tudo isso, mas eu reparei nos outros anos que mesmo quando as sessões estavam cheias havia muita gente na rua e havia muita gente no restaurante e no bar e até era difícil circular e este ano andava-se bem, andava-se bem, tirando, tentaram entrar nas sessões que às vezes era complicado, há lá uma zona toda de bancadas. Muitas sessões já lotadas, ou seja, muita porta fechada. Sim, sim, sim. Essa é a parte pior da Fozda, mas tu vais daqui para lá e aquelas salas que tu queres ver quando estão cheias, é uma chatice. É complicado, tirando a sala grande que comporta mesmo muita, muita, muita gente, as outras é muito, muito complicado. Pá, eu não vi exceção nenhuma, não vi exceção absolutamente nenhuma. Ok. O primeiro dia cheguei lá, comi dois waffles e a seguir encontrei o pessoal do WePorts, praticamente a seguir, acho que ainda damos uma voltinha pelas bancadas, mas a seguir encontrei o pessoal do WePorts e sentámo-nos no restaurante e improvisámos acidentalmente uma booth do WePorts. Sim. Tivemos lá o dia todo, sentados no restaurante, com as pessoas a passarem todas a levarem auto-colantes e a fazerem-nos perguntas sobre o Ubuntu Touch, sobre o Pine Phone, muitas, muitas perguntas sobre o Pine Phone e também sobre o Libram5. Tínhamos acabado de receber um telefone Libram5 e, aliás, nem sequer tínhamos flashado o telefone. E assim improvisámos, porque estávamos perto de um dos bares do restaurante da Fosdam, que é a cantina, vá, aquilo é a cantina e na cantina há dois bares, acho eu, e nós estávamos ao pé de um dos bares, então as pessoas estavam na fila para o bar, passavam, viam os telefones e começavam a fazer perguntas. Normal. Foi, foi muito engraçado. Mas agora, havia lá muitos, muitos Pine Phones? Havia alguns, nós tínhamos vários, acho que o QD e a Plasma também tinham um, havia pessoal de outros, como o do Post Market OS e afins que também tinha, mas essencialmente eram developers que já tinham recebido há mais tempo ou que tinham acabado de receber mesmo, developers destes projetos e tínhamos alguns sim, chegámos a emprestar um, chegámos a emprestar um Plasma Mobile, que eles terem na bancada do QD, eles também tiveram lá um Pine Phones com o Ubuntu Touch na bancada deles. Certo. E tem mais? Talks, houve vista alguma talk nos dias todos? Não. Zerinhos? Zerinhos. Zerinhos. O que espetacular. Zerinhos é muito bom. Eu foquei-me em socializar com as pessoas fora das Talks. Tive a oportunidade de conversar com o pessoal do MaxCloud, tive a oportunidade de conversar com o pessoal de outros, de um projeto novo que tem aqui um autoplante. Sim. Vamos ver se as pessoas conseguem ver. É lá. O projeto chama-se Free Culture Podcasts e basicamente é uma espécie de diretório de podcasts licenciados com o Creative Commons. Já tenho o contacto deles e a ver se o nosso podcast também fica lá listado. Faz todo sentido até ao nível. Acho que sim. Eu e a Ruth Correia do Idleman Market Podcast, tivemos lá um bocadinho a conversa com eles e eles acharam super interessante os nossos projetos e deram-nos o contacto deles para listarmos os projetos. Ainda bem. Aliás, muitos desses podcasts que estavam lá listados, eu já sou ouvinte, mas a pessoa disse, ainda fiquei a conhecer mais alguns que também são muito interessantes. Mas sim, foi um evento interessante. Menos gente. Deu para conviver com pessoas de parma bastante desafogada e há várias coisas interessantes, penso eu. Quantos canonicals? Da canonicals só encontrei uma pessoa. Ok. Eles estavam todos na África do Sul, não é? Mas havia lá mais gente, havia lá mais gente. Eu só encontrei um. Encontrei o Marco Travician da equipa de desktop. Tivemos um bocadinho à conversa. Eu por acaso queria encontrá-lo outra vez lá e não consegui, mas este ano foi, também foram menos, foi pessoal dos containers e afins e menos dos outros. Está bem. Sobre Fosdam, pelo menos nesta fase, tens mais alguma coisa a acrescentar. Acho que está tudo, acho que está tudo. Então avança. Se tens mais coisas para falar, avança. Tivemos um feedback sobre o comentário que fizemos do ponto, do alegado ponto do Alexandre sobre a parceria nova rede social. Eu recebi um bocadinho de feedback em privado e o feedback que eu recebi foi que, com um link, com dados que indicam de que de facto aquela rede social que eu agora já não me lembro se deu o nome. Ah, TikTok, TikTok. TikTok. É neste momento a mais usada do mundo, ultrapassando o Facebook. A sério? Mas quem é que disse isso? Sim. Isto porque ela é brutalmente usada, não tanto fora da China, mas dentro da China é brutalmente usada e... Isto é um bocadinho, já percebi. Já. E ultrapassou. Já percebi. Portanto, acho que é justo, acho que temos de dar o ponto ao Alexandre. Temos de dar o ponto ao Alexandre. E se mudar alguma coisa no resultado final ou não? Não, mas classificou o Alexandre um bocadinho melhor. Outra coisa que eu tive a ver, tive olhado para as estatísticas do nosso podcast. Ah, sim, sim. Conta. E houve duas coisas que me interessaram particularmente. Uma é que as pessoas, pelo menos isto, estão a ouvir mais o show via site. É um bocado... eu acho... é pá, uma coisa... quer dizer, ele está lá para poderem ouvir, obviamente. Eu acho que é uma forma estranha de ouvir um podcast e ir sempre para o site a ouvir o podcast. Acho que a melhor forma é subscrever. Portanto, a minha recomendação é que subscrevam porque é a forma mais cómoda de ouvir um podcast. Recendo que há um episódio novo, aquilo cai lá, se vocês quiserem, obviamente, mas aquilo usam sempre a mesma aplicação para ouvir podcasts diferentes, não precisam de ir a sites e tal e tudo centralizado num ponto e pá, se vocês querem aquilo configurado como deve ser, ele faz logo o download automaticamente do episódio e vocês ouvem assim que podem. Sim, mas se as pessoas gostam de ouvir o site, o que é que vais fazer? Vamos começar a... Exatamente. Vamos começar a... não vais fazer nada, vais fazer igual, estou ouvindo o que quiser. Está, certo. É só pela que subscrevam porque é a melhor forma de nunca partir um episódio novo. Isso é verdade, mas pronto, ok. Antes de irem ao site ouvir do que não ouvir de todo, é a pior solução. Sem dúvida. Outra coisa que eu tenho para dizer é que, aqui há coisa de uma hora ou coisa assim, publiquei o relatório dos ouvintes 20.02, que é uma coisa que eu quero começar a fazer mais vezes, que é, aliás, relatório para os ouvintes. É basicamente resumir o que é que temos feito nos últimos tempos, as mudanças que fazemos na gestão do podcast e afins. Queres destacar alguma coisa que não está presente? Ah, eu recomendo que vão ler. Está no nosso Patreon, mas está aberto. Em breve irei pôr o link a partir do nosso site, mas vão ler, vão ler, porque temos lá algumas novidades interessantes. Ou seja, se ouvem regularmente, já que os conhecem, podem ter perdido alguma coisa e assim ficam a saber. Pronto, parece-me bem. E acho que sim, isso também é um voto, é um voto de transparência e de, de alguma maneira, também, mais uma vez a tentativa de aproximar as pessoas, também os nossos resultados, acabam por ser também os resultados de quem nos, de quem nos ouve e de quem confia em nós e de quem, portanto, isto é, é uma coisa que ainda nos deixe sentidos, portanto, acho que faz todo sentido. Agora, ih, que chatice, sentido, sentido, sentido. Adiante. Sentido! Entretanto, também começámos, este é o primeiro episódio que nós fazemos e que vamos fazer agora regularmente o streaming para patrones, não é? Portanto, se as pessoas quiserem, de alguma maneira, interagir, sendo que a interação é bastante limitada e controlada, não é? Portanto, é um chat que as pessoas podem usar e depois nós podemos até ler aqui em voz alta as contribuições de quem nos ouve em tempo real e comentar em tempo real também. Agora, esse é um dos agradinhos, não é que a gente não queira, não é que a gente queira dar o acesso a toda a gente para poder assistir à gravação, mas é um agradinho extra que nós neste momento temos para os nossos patrones, para eles também poderem se sentir especiais. Portanto, nós já tínhamos feito dois, três, dois ou três pilotos, as experiências correram bem, portanto, a primeira foi vergonhosa, mas as outras todas depois começaram a correr melhor, a gente percebeu onde é que tínhamos que evoluir e nesta altura temos então um show em que sai à quinta-feira na Rádio Zero, sai três quartos de hora depois nas nossas redes sociais e no feed e em todo lado e quem quiser assistir quase uma semana antes pode assistir à gravação com vídeo num link que nós partilhamos num post do Patreon, portanto, e é um link que não fica eterno, portanto, é um link que serve essencialmente para consultarem, para participarem na gravação. Portanto, se não é uma coisa para ficar histórico, até porque há alguns palavrões e algumas coisas que a gente pode não querer, pode não querer que fiquem para a eternidade, quer dizer, isto é o YouTube, portanto, para a eternidade fica, não fica aos olhos de toda a gente. Ora, da tua lista estás despachado, portanto, eu quero falar sobre a minha saga, a minha longa saga pela gestão de passwords. Eu tenho, nesta altura, uma solução que me satisfaz em pleno, que era uma coisa que eu ainda não tinha atingido em momento algum, portanto, para quem está a ouvir isto pela primeira vez e está um bocado perdido, eu tenho, há uns anos a esta parte, tentado encontrar a melhor solução para gerir e utilizar passwords, sendo que gerir acaba por não ser muito difícil, mas depois a questão que se coloca aqui é a utilização de passwords. E quando se fala em utilizar passwords, tem que ver com utilizar passwords no desktop, seja online ou offline, portanto, há softwares e há serviços e há coisas que necessitam, pelo menos da minha parte, em que eu preciso de utilizar passwords nesses sítios. Tem que ver com equipamentos móveis também e, eventualmente, multidispositivo, portanto, eu poder estar em dois compradores diferentes e ter sempre acesso à informação, neste caso, à informação das passwords. Ora, eu tive, o meu primeiro estudo de passwords é uma coisa da qual eu não me orgulho muito, mas abriu-me os olhos para muita coisa, que foi o LastPass, um serviço muito popular, com um problema quanto a mim e que nunca me deixou muito descansado, é que as passwords estão todas do lado de lá e temos que confiar 100% nesse provedor, não só em termos de segurança, mas em termos de honestidade e seriedade. Dá uns tempos esta parte, comecei a usar, então, soluções, essencialmente baseadas na Nextcloud e nas aplicações que a Nextcloud fornecia. Nenhuma delas me satisfazia em pleno. Uma falhava no telemóvel, a outra falhava no browser, a outra... Havia umas que eram o mal menor, mas que... Dessas, qual terá agradado mais? Olha, eu a que usei mais tempo foi o Passman do Nextcloud, porque tinha um bom plugin para o Firefox e tinha uma aplicação móvel razoável. O que é que me deixou, o que é que me deixou na altura que pulga atrás da orelha e ia à procura de outras soluções? Era que a aplicação móvel e o plugin, além de funcionarem one-way, o plugin não, mas a aplicação móvel funcionava one-way, ou seja, imagina que eu detectava, coisa simples, uma password duplicada, ou que eu estava, imagina, no telemóvel, uma coisa me aconteceu algumas vezes, no telemóvel e queria, no telefone, fazer um registro num site. Gerava uma password e depois o que é que eu fazia com essa password? Estava no telemóvel, portanto, não conseguia, do telemóvel, ir à minha base de dados de passwords e adicionar aquela credencial. Esta era uma limitação. Comecei à procura, então, portanto, mas durante um tempo aprendi a viver com isso. Basicamente, criava um password a treta e quando chegava ao computador, fazia um reset de password e era nessa altura que eu adicionava à base de dados. Este era o meu workflow da altura. Depois, o que eu passei a fazer? Comecei à procura de alternativas e isto começo, em simultâneo, a usar por imperativos profissionais o KeyPass. Ou seja, tinha algumas credenciais no KeyPass e tinha um monte de outras no Passman, na minha Nextcloud. Ok. Não me faz muito sentido, mas ao mesmo tempo até pode ser interessante teres coisas divididas em duas plataformas, mas eu não achava muita graça a isso. Mas, por outro lado, já tinha experimentado o KeyPass também e o KeyPass tinha-me deixado um bocadinho apreensivo, especialmente na relação com o browser. Ou seja, o plugin do browser não era uma coisa que funcionasse às mil maravilhas. Ou seja, queres fazer um login. Eu sei que ele tem o autotype e o autotype é interessante, mas é mil vezes melhor tu teres um plugin que integre, pelo menos para mim, um plugin que integre perfeitamente com o browser e que tu consigas. Entras no site, ele vai à base de dados, encontra o site na base de dados e oferece, à distância de um clique de rato, a credencial para aquele site. Ou se tiveres várias, o conjunto de passos de credenciais e tu utilizares aquela que precisares naquele momento. Não olhando ainda para o KeyPass como solução final, decidi dar uma oportunidade à aplicação Passwords do Nextcloud. O Nextcloud tem estado super, super quente, não é? Aliás, tivemos tempo hoje ainda mais de falar sobre isso. Mas tem estado a ferver e isso deixou-me atento em relação à aplicação Passwords. E fui à procura e encontrei a aplicação móvel Passwords e encontrei um plugin Passwords também. E decidi experimentar. O aspecto e a usabilidade dentro do Nextcloud para gerir Passwords era francamente superior ao Passman. Portanto, logo aí houve um ganho. Ok, sim. Exatamente. É uma coisa... Quando tu trabalhas com muita informação, teres um painel que te ajude é muito importante, pelo menos para mim. Espera aí, explica lá o que é que queres dizer com um painel que te ajude. Um painel que me ajude é uma coisa que eu consiga, por exemplo, fazer uma pesquisa rápida sobre um determinado termo e descobrir se tenho Passwords duplicadas ou se tenho credenciais dúvidas ou se tenho informação, informação que precisa de ser tratada ou se consigo facilmente encontrar, às vezes uma pesquisa. Porque quando queres encontrar um password qualquer, tens de fazer uma pesquisa e uma pesquisa eficaz e isso, se tiveres uma boa plataforma, ajuda-te. Portanto, isso quer dizer que é quando tu abres a aplicação, ele mostra-te esse painel e a partir daí tens disponível esse tipo de consumo. Tens uma listagem, exatamente. No caso do Passwords, tinhas pastas, podes agrupar as tuas credenciais por pastas e a partir daí, ou seja, podes navegar dentro de pastas, podes fazer uma pesquisa global, podes fazer arrumação de credenciais de umas pastas para as outras, coisa normalíssima. Mas a forma como eles fizeram aquilo era bastante superior ao Passman, que estava um bocadinho mais... pá, dá uma ideia que parou no tempo, eles não ligaram muito à parte do interface e a coisa que perdeu, quanto a mim, perdeu por aí. E pronto, pá, e usei e fiquei satisfeito. Aliás, partilhei aqui, porque eu tenho partilhado quase sempre as minhas transições nesta história. Sim, é já um tema recorrente do podcast. E eu acredito que agora seja a última vez que eu falo sobre isso, a menos que alguém dê o feedback esta semana. É, pá, nunca se sabe, nunca se sabe. Olha que eu estou mesmo muito, muito satisfeito e muito sólido. Sim, é, mas talvez em breve seja eu a falar. Ah, ok, tudo bem. Falarás tu então, meu caro. Mas, mas pronto, mas isto então foi, talvez o quê, um mês e meio, dois meses, foi quando eu fiz esta transição e correu bem. Aproveitei para fazer uma agregação, que eu tinha ainda algumas passwords no laço de passos, esquecidas, e então agreguei tudo no Passman e a coisa funcionou. O que é que me fez olhar novamente para alternativas ao Passwords? Passwords foi a questão de a aplicação móvel do Passwords não funcionar a 100% com a gestão de pastas, ou seja, credenciais que eu tinha dentro de uma pasta, eu não conseguia editá-las, conseguia usá-las, mas não conseguia editá-las. Portanto, terias que tirar de dentro dessas pastas para fora e meter todos no mesmo sítio para conseguir fazer isso? Portanto, eu comecei a sentir falta de uma aplicação desktop, ou seja, ter que entrar na minha Nextcloud, ter que ir à minha aplicação Passwords, ter que procurar a password que eu quero, começou, achei que não era a coisa mais produtiva, pelo menos para aquilo que era o meu entendimento. E então, decidi... Peraí, peraí, se eu precisar interjeitar aqui um bocadinho... Anda! Há uma coisa que eu tenho feito, por falta de haver aplicações na desktop e por usar muitas aplicações web no trabalho, o Firefox não tem isto pelo menos facilmente, mas o Chromium tem, que é a possibilidade de criares um atalho que cabe uma instância do browser só para, só para aquela, só para aquele endereço. Deve-se no web app? Sim, é como se fosse no Ubuntu Touch uma web app com o Chromium e ele queria ter utilizado um icon com base no... No Favei, que não é? No Favei, sim, sim, deve ser com base nisso e põe-te aquilo onde tu quiseres, não, então ele no Windows, sei que mete no desktop, ou num outro sitio igual que já não... Desculpa, o Windows é o quê? Só para eu não... É onde se corre o WSL. Ah, aquilo à volta do WSL, já sei o quê. Exatamente, exatamente, exatamente. Falamos logo assim. Mas sim, mas olha... Vamos para a próxima. Mas mesmo assim, imaginei-te que eu tenho um icon no meu ambiente de trabalho, eu abro esse icon, esse icon abre-me o login da minha Nextcloud, eu vou-me autenticar, até aí tudo bem, porque eu tenho um bom plugin que me faz essa autenticação, entro, depois de entrar, entro em Passwords, depois do Passwords, pesquisa Passwords. Espera aí, espera aí, espera aí, não dá para ir logo diretamente para o Passwords, assim que autentica? É pá, sim, mas a minha Nextcloud não são só Passwords, espera aí um bocadinho. Sim, mas podes pôr um atalho específico só para isso, se há uma coisa que usa, e deverá ser uma coisa que usa assim tanto, vale a pena ter um atalho direto só para isso. Mas às vezes depois comece a ter o meu ambiente de trabalho cheio de atalhos, eu não quero, não gosto. Eu não me trabalho de um bocadinho nada, mas... Fazes pesquisa, já percebi, vais para o pesquisa. Sim, ou pesquisas e coisas desse tipo, costumo ter na minha barra de aplicações, pronto, no grono fica do lado esquerdo, aquela bocadinha, que agora não lembro do grono, as coisas que eu uso mais, estão sempre aí. Mas pronto, essa é a petitíssima solução, mas eu arranjei uma solução melhor, que é, uma vez que eu tenho que usar o KeyPass, e que já usava, e que tinha um plugin para browser, e que eu andava, de alguma maneira, a resistir, a reconhecer que aquilo até funcionava bem, decidi olhar e dizer assim, tu, espera aí, porquê é que eu não vou usar o KeyPass, que tem uma aplicação desktop, que tem uma aplicação fantástica para Android, eu digo fantástica mesmo, aplicação que é um doce de usar, que tem a capacidade de tu sincronizares a tua base de dados no Nextcloud, portanto, consegues fazer aquilo multidispositivo na mesma. Diz-me uma coisa, o que é que é que se faz com sincronizar, ele sincroniza o fecheiro ou só, ou... Ou seja, tu guardes o... Não. Ele não entrega isso, não integra isso com o Passwords. Que eu conheça, não, não. O que eu faço é, guarda o meu fecheiro de Passwords na Nextcloud, e ele sincroniza com outro fecheiro qualquer. Ok. Uma grande vantagem, que foi uma preocupação minha também, que é, imagina que tu tens, tens um fecheiro único, que guarda 200 ou 300 credenciais tuas. E se o fecheiro corrompe, caramba, imagina que tu guardas aquilo numa thumb drive, e de repente quando vais lá, aquilo... chapéu. É sempre um risco. Tires a Nextcloud, é porrer porque ele faz controle de versões, portanto, eu posso... Exatamente, podes reverter erros. Exatamente. E então tenho, neste momento, tenho isso a funcionar, ou seja, importei, dei com uma limitação, lá está, aquela limitação semelhante à que tinha na... talvez nas pastas do Passwords, ou seja, eu quis implementar uma solução com duas bases de dados, e quando tu fazes, ou seja, tu consegues ter o teu... eu uso o KeyPass XC, e depois é chatice também, tu escolhes usar o KeyPass, e depois qual dos KeyPass é que tu vais usar? Eu faço um curso superior para escolheres o KeyPass certo para o teu... porque eles fazem 80%, fazem todos o mesmo, mas depois os outros 20% é que podem mudar a diferença da tua escolha. Mas pronto, eu escolhi o KeyPass XC há muito tempo... E porquê? Porque é o que está, neste momento, com o desenvolvimento mais ativo, e eu fico descansado em relação a isso, e isso nota-se depois em termos de funcionalidades. Certas coisas que funcionam melhor, basicamente foi isso. Comecei por ir pelo que estava mais ativo em termos de desenvolvimento, e não estou arrependido, e sinto que, de facto, quando olho à volta e vejo as pessoas a usarem outras soluções KeyPass, acho que não fiz uma má opção. Sim, parece ser uma boa ideia, um bom parâmetro de avaliação e de escolha. E, entretanto, vi uma limitação, já agora para quem ficar inspirado com este discurso e quiser avançar para o KeyPass, que era, eu tinha duas bases de dados e consigo perfeitamente ter duas bases de dados abertas em simultâneo, portanto o KeyPass lida com as duas, se eu abrir o KeyPass e fizer uma pesquisa, ele está-me a pesquisar em ambas as bases de dados, salvo erro, qual era o problema? O plugin do browser ou abre uma base de dados ou abre a outra. Portanto, ele não consegue, se eu tiver com uma, ele tem as duas bases de dados abertas, mas tens uma que está ativa e outra que está, digamos que em segundo plano. Ele, o browser não vai à procura da base de dados que está em segundo plano, só vai à procura que está ativa. Portanto, houve alturas em que eu estava no site, eu sabia que tinha uma credencial guardada, mas o plugin não me dava conta do recado. Portanto, o que eu tive que fazer foi unificar tudo numa única base de dados, aquilo como tem o sistema de pastas e tem aquela forma de organizar, portanto também não me chateia por aí além, e então neste momento tenho isso a funcionar, tenho a funcionar num dos meus dispositivos móveis também, já fiz alterações, já testei aqui a bidirecionalidade em termos de desktop, em termos de telemóvel, já está tudo a funcionar impecável e, se a memória não me falha, até foste tu como disseste, existe para o Ubuntu Phone, essa ainda não testei, uma aplicação para abrir KeyPass, foste tu como disseste. Sim, existe, até acho que existe mais que uma. O que, nesta altura, não sou um tesouro ativo do Ubuntu Phone, mas permite-me também, quando voltar a usar, por opção ou por necessidade, tenho também lá essa vantagem que é usar o KeyPass dentro do Ubuntu Phone. Portanto, estou super satisfeito, super satisfeito e sinto que voltei a ter controlo, ou seja, já encontrei credenciais de sites que eu já não usava, já encontrei credenciais repetidas, já encontrei credenciais mal identificadas e que tenho estado a corrigir e que tenho estado a melhor, ou seja, sinto que o meu conjunto de credenciais neste momento está bastante mais saudável e bastante mais em forma do que estava com qualquer uma das outras soluções. Portanto, estou mesmo muito satisfeito. E é só isto. Muito bem. Nesta altura, é só isto. Estou mesmo muito satisfeito. Vou deixar links para o plugin, vou deixar links para a versão do KeyPass que eu estou a usar e vou deixar o link do FDroid também para a aplicação móvel que eu uso e que é também muito, muito interessante. Mas diz-me, Diogo. Ok. Enquanto estavas a dizer isso, eu fui procurar na OpenStore as aplicações de Password Management. Certo. E estou a ver aqui o KeyWeb WebApp, que é uma webapp cross-platform compatível com o KeyPass e que deverá conseguir fazer isso pelo que eu estou aqui a ver também. Apesar de ser o Web, parece-me ter um aspecto muito, muito bom. Não vou correr testar, honestamente, mas conto em experimentar isto. Ou então fazemos assim, ou eu ou tu daremos feedback sobre esta aplicação, só para fazer aqui o, fechar o círculo. É, ela utiliza tecnologias Web, mas ela não requer servidores nem nada desse tipo. Ok. É, ela apenas utiliza tecnologias Web. É verdade, já saiu a OTA, ainda não, pai não? A OTA 12. Sim. Já vamos falar disso aqui um bocadinho. Ok, então vai. Eu estou despachado, não sei se tens mais perguntas sobre o KeyPass. No chat não temos perguntas sobre o KeyPass também, portanto, por mim, podemos avançar. É, então, vamos avançar, então, para as notícias. Bora lá. Tens alguma notícia, então, Tiago? Não, podes começar tudo que eu estou cansado, pá, deixa-me respirar um bocadinho. É? Tá bem, então vou começar. Na Fosdam, bom, não só na Fosdam, mas após a Fosdam, realizou-se este sábado o Beeportz Q&A 69, que teve um detalhe interessante, é que foi realizado dentro do sprint do QD Plasma Mobile, que realizou-se na Alemanha. Jogo em Munique, não tenho certeza absoluta, mas julgo que foi em Munique. Nele participou o Dalton e o Marius e uma série de pessoal do QDE, o Buxan, o Nico, o Camilo, o Jonas, o Linus e o Toby. Pessoal que é um de developers, designers, pessoal que faz packaging, que estuda a nível de aplicações, a nível do OLS, também trabalham em convergência e, ao disso, também trabalham em várias distribuições diferentes. Portanto, havia pessoal que era do QD Plasma Mobile, pessoal que também contribuía para o QD ONN, para o MAUI Linux, Debian e, claro, para o Ubuntu Touch. O motivo pelo qual eles fizeram este sprint em conjunto foi para poderem colaborar em coisas como partilhar componentes de OS, frameworks baseados em QD, coisas desse tipo e então resolveram fazer isso. E durante essa... Foi quando? Foi ontem. A gente está a gravar isto no dia 9, foi dia 8. Aliás, acabou o dia 8, começou durante a semana. Precisamente uma das coisas que foi anunciada foi que quarta-feira começa a ser publicado e a release Candidate Dota 12, que, entretanto, graças à Fozda não atrasou-se. Podia ser ao contrário, graças à Fozda não podia ter adiantado. Pois, isso queria um Mário Gribbsgård, mas ele é o gajo mais otimista do mundo e, então, a coisa de facto atrasou-se. Porque a Fozda não foi um período especialmente ativo e para há viagens viajar da Noruega para a Bélgica, da Bélgica para a Alemanha e dos Estados Unidos, o Dalton veio dos Estados Unidos, portanto, houve... e tiveram lá muitos developers do B-Ports. Eu tive, por exemplo, de conhecer alguns que ainda não conhecia e rever outros com os quais já tenho uma boa amizade. E, então, como já contei, tivemos aquela booth improvisada. Além disso também se realizaram reuniões. Tivemos a conversar com o pessoal do Post Market OS e de outros sistemas operativos. Também com o pessoal do Pine 64 e, sendo que o pessoal do Pine 64 fizeram uma coisa super fixe, que foi organizar um jantar dos sistemas operativos móveis baseados em Linux, em que tiveram lá quase todos, não tiveram todos, mas tiveram quase todos. E foi um jantar convívio. Eu não participei nesse, porque estive no jantar da comunidade Ubuntu barra Ubuntu Portugal. Participaram alguns... algum pessoal não só portugueses, mas foi principalmente os portugueses e ainda tiveram alguns pessoal estrangeiros húngaros, ingleses, houve ainda alguma variedade. Fãs de podcasts também, da Jupiter Broadcasting. Portanto, consegui juntar os portugueses, a comunidade Ubuntu e os fãs de podcasts de Linux num jantar assim um bocado improvisado, porque até a última da hora aquela malta não confirmava nem desconfirmava que queria. Além disso, na Fosdam realizaram-se também duas sessões Birds of Feather, portanto BOF sessions, uma sobre dispositivos móveis em geral, em que... lembram-se nos dispositivos móveis, todos os... quase todos também, ou todos mesmo, nem se é capaz de ter participado de todos. Os sistemas operativos participaram, tiveram-se... tiveram-se discutido muito de colaboração entre eles. Há uma visão não de que nós estamos a concorrer entre nós, mas que estamos a trabalhar no sentido de criar uma oferta extra ao que existe no mercado e é isso que temos e beneficiamos e podemos colaborar cada um, cada projeto onde o defiso é sentido. No caso do Plasma Mobile e do Post Market OS, há um grande interesse de trabalharmos os três juntos. muito, de forma muito, muito cerrada. Também se realiza um Birds of Feather do Pinephone, curiosamente, que não foi organizado pelo Pine64. Quer explicar o que é um Birds of Feather, para quem nos está a ouvir? Um Birds of Feather, basicamente, é uma sessão em que há uma espécie de introdução inicial ao tema e depois há uma espécie de mesa redonda aberta a todo o público, em que toda a gente participa e faz perguntas e respostas. Há um diálogo que se constrói muito amplo, é uma forma de resumir o que é um Birds of Feather. E, portanto, este Birds of Feather que eu estava a dizer, não foi o Pine64 que abriu, apesar de ser sobre o Pine64, sobre o Pinephone, o que foi particularmente interessante. Eles descobriram-me graças ao pessoal do Biport que os informou. Acabou-me por estar presentes e de responder imensas perguntas e foi também muito, muito produtivo. E depois, na semana seguinte, foi o Sprint que acabou hoje ou ontem e, portanto, houve algumas decisões interessantes. Vai-se fazer, por exemplo, algum refactoring do Ubuntu Touch Content Hub, que é a funcionalidade que permite fazer circular mensagens, imagens, fecheiros em geral, entre aplicações diferentes do Ubuntu Touch. O que vai haver um refactoring, portanto, vai-se refazer parte do Content Hub e, em princípio, o Plasma Mobile vai também adotar isso. Apesar de já haver uma coisa equivalente no projeto deles, eles acharam que o Ubuntu Touch tinha também coisas muito interessantes que eles queriam utilizar. Discutiu-se também os modelos de lifecycle de aplicações. Basicamente, as pessoas não têm noção disto, quem não é developer, principalmente, de aplicações mobile, mas o que acontece quando nós pomos uma aplicação a correr e depois pomos outra a correr à frente e o que é que fica a correr por trás e o que é que acontece entre cada aplicação ser aberta e encerrada, o que é que cada uma delas paralisa só porque não está à vista e como é que volta a pôr isso à vista e como é que atualiza os dados, tendo em conta o que o que está em background a correr, fez e tudo isso. Isso chama-se o Application no Life Cycle e teve-se a debater isso, principalmente tendo em conta coisas como a adoção de novos sistemas de pacotes, como o Snaps e como os outros. Isto para os dois projetos. O senhor tem semianças? Há sempre algumas semianças. O Ubuntu Touch é muito particular porque ele tende a suspender tudo o que não está à vista para poupar a bateria. Ok. E também porque faz parte da filosofia de segurança e privacidade do sistema operativo. Mas é importante fazer alterações a isto para poder adotar estes novos sistemas de pacotes porque eles têm modelos de segurança próprios e tem que se fazer as coisas de forma compatível. Outra coisa que se decidiu fazer-se junto foi adotar um novo servidor de notificações. Para já vamos chamar-lhe de Pusham porque ao que parece o Pusham terá sido o principal cabecilha do novo servidor. Também houve discussões sobre adotar o KDA Discover para o Ubuntu Touch e também se decidiu que no que toca a Allium vai-se saltar de Android 7 para Android 9. Ok, faz sentido. Porque vai permitir adotar dispositivos mais recentes. Mais poderosos. Mais poderosos e porque já existe algum trabalho feito na parte do Android 9. E pronto, a nível do Beportz foram as grandes novidades deste Beportz Q&A. Há outra notícia também que é mais ou menos curtinha é que a equipa de segurança da Canonical está a trabalhar num software de análise de segurança às instalações do Ubuntu. É uma ideia super interessante, isto existe para outras distribuições, em particular para Red Hat Enterprise Linux. Isto é interessante e ainda lhes trocámos uns tweets ainda, eu e eles. Eu fiz algumas perguntas e uma delas é que ele vai ter como um dos, pelo menos um dos backends OpenScap e eles não acabaram por não falar muito sobre o que é que vão de facto fazer. Eu sugeri-lhes olharem para o Insights do Red Hat, que é o que está integrado dentro do Cattello e do Satellite e que dá de facto informação, feedback muito interessante sobre configurações que tens, pacotes que tens desatualizados ou utilizados, potenciais falhas de segurança que tens no teu sistema operativo. É uma ferramenta que corre localmente? É uma ferramenta que corre localmente com base em informação enviada do servidor. Quando tu fazes o download dos pacotes de alguns repositórios, ele vai buscar essa informação e atualiza. Mas, ou seja, mas por exemplo, tu tinhas, não existe por acaso, mas o Nextcloud tinha uma ferramenta em que tu colocavas lá o URL da tua Nextcloud e ele dava-te um relatório do que estava menos bem. Tem também uma ferramenta interna, ou seja, internamente, tu vais à secção de definições e tens lá alguns indicadores, integrado o código e algumas configurações que ou que estão de facto mal ou que podem ser melhoradas. Esta ferramenta, a ferramenta que tu descreveste agora da Red Hat, eu não conheço. Funciona, ou seja, é uma ferramenta que está interna no teu Red Hat e tu executas localmente e depois aquilo faz cruzamento de dados e com aquilo que encontra no sistema. Ok, aquilo corre no satellite, ok? O que é que é o satellite? O satellite é uma ferramenta de gestão, inicialmente era mais para gerir pacotes instalados nas tuas máquinas de forma centralizada, agora faz muitíssimo mais, aquilo quase que substitui-te um gestor de configurações do género Puppet, quase, 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 quase. Aquilo faz tudo, é um canivete de suíço espetacular. E uma das coisas que ele faz é gerar relatórios sobre o estado das configurações das tuas máquinas. Ok, mais que a gente esteja lá registada, tu consegues checar esse relatório. Ok, boa. Exatamente. Mas tu corre um agente, tens um agente a correr do lado do… Aquilo utiliza várias coisas, mas eu não consigo dizer se com um agente, se aquilo simplesmente… Aliás, deve ter o agente dele, porque há um agente para correr, sim, eu não sei se esse agente é usado, se aquilo só utiliza os… o Ansible e afins para fazer correr… O Ansible não era, foi comprado, não é? Sim. O Tower, pelo menos. Sim. Entretanto, voltando à questão da Canonical, um dos developers da equipa de clouds da Canonical publicou no Snapcraft uma coisa chamada CVS-CAN, que já faz alguma análise de, tanto, de vulnerabilidades que tenhas no teu sistema operativo. Por acaso nós fizemos isso lá no trabalho, mas uma ferramenta local… Ok, estou curioso para ver, porque ainda não olhei para isto, mas estou curioso para cruzar a informação. Está licenciada com o GPL3, eu estive quase a queixar-me daquilo não ter licença, porque durante um ou dois dias aquilo não tinha licença, mas quando eu ia queixar-me, eu estava a preparar-me para mandar uma mensagem ao gajo e já agora cheguei a ver se entretanto ele já mudou e pronto, já tinha mudado. Eu também não testei, mas quero testar, por isso acho que podemos testar e depois falarmos disto para a semana ou coisa assim. Eu vou ter um excelente almoço na quarta-feira, cheira-me. Na quarta-feira que entretanto já foi, para quem nos está a ouvir, já foi. Mas depois eu faço o relatório no próximo episódio. Ok, fica à espera. É a parte não confidencial, mas pronto, entretanto temos que encerrar isto, não é? Portanto estamos aproximados no final e não queremos despechar. Resta dar aqui uma agenda e a nossa agenda prende-se com o Open Data Day, que vai ser no dia 7 de Março, no Porto. Já falamos aqui, mas importa sempre referir. E temos mais um item que é o Pixels Camp 4.0, que vai ter, portanto são três dias, de 26 a 28 de Março. Eu vou lastar parte do tempo, tu vais lastar parte do tempo, acho eu. Exato. E provavelmente não vou só lastar, mas sobre isso também falarei a seu tempo. Eu tenho muita coisa para cá, tenho aqui em notas e tenho que ficar para os próximos episódios, portanto isto não é fazer pirraça, é mesmo porque não só não temos tempo, como há coisas que ainda não está na altura de serem divulgadas. Mas pronto, o que é que deve ser divulgado? Os nossos códigos de desconto. Nós temos códigos de desconto para Libretrend, para compras de Libreboxes. Temos desconto na compra de Slimbooks também. Temos, não é desconto, mas temos, vocês têm a possibilidade de ajudar o podcast comprando coisas no Wumble Bundle, com o nosso código também. Tudo coisas que encontram no nosso site. Portanto, digo, vão ao nosso site e têm lá tudo. Isto só para não estarmos aqui com descrições muito exaustivas. Nós estamos nas redes sociais todas. Ouçam-nos no site ou fora dele. Ouçam-nos na Rádio Zero, às quintas-feiras, às 10 horas e 3 minutos da noite. 22 horas e 3 horas. 22 horas e 3 horas. Ok, tudo bem. E pronto. E de resto, deixo o pensamento para ti, Diogo, que gostas sempre de encerrar isto. Portanto, da minha parte... Até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal